Sete quedas pra eu tu não farias, dotado em quedas brancas eu faria Baixo tom os manos chegaram e quando um gajo manda não fazes mania Porque o culto tá com cota mais pesado, daddy black então a ilusão é minha Sete mais sete o resultado é o teu destino, sete anos a fazer o meu caminho Com os meus pés, toco o lexo a dar um giro, eu sou um pobre com estilo rich, espino porras Eu já nem sei mais definir, se eu sou daqui ou sou daqui planir E quando eu me sangro eu só penso em capir e fico distante, se não estrago na tire Essa é minha terra sou eu quem talhono, compositor convoluto em seguida ninguém encontraria as ideias do dono, não sou impervio eu tenho os meus passos bem direcionados em rumo do trono Mesmo a minha frente eu te vejo na beck, na vila windeco eu to sempre manduano Dou o meu show mas to sempre calado, tu vens pra aqui vai sentir o Katumbi Mombardo é a colmeia, dois chamem da Gucci, sou o mesmo rapper de sempre ruxi Atira linhas no compasso do beat rank 6 Adis Metatron 23 É o Skranks Skranks God Etiquetas de carreira Pico na cara do reira Mujer que levanta bandeira No entorno tipo V6 Preparado tipo 6 Governo tipo Erdogan Arme tipo Sandokan Fundaram dos Skranks E morreram tipo Akam De origem Big Bang Voto tipo Talibã Transferência tipo Ibã Mundural batida Sou fin aqui pra te dar Macheta puta dunosfiri Literatura tipo Jack Spiri Se citar Seis sete trombetas Incentes celos Ouço a presença da grande tribulação Te metes comigo e acabas no caixão Devastação Adis É o Gat Acho que o melhor dá-me a pé É o Gat